Mostra, pai. Pega lá o seu travesseiro, sua cama. E a tatuque, pai. Oi? Essa foto. O que? Caiu numa sua do bijó da tatuagem? Não. Não, não vou falar. Tá gravando? Tá gravando. O que tem na marrita? Oi? O que tem na marrita? Arroz e franco. Não gosto de franco? Só não como arroz, como sabe? Posso mostrar um negócio no vídeo? Uhum. Seu pé. Tá bem feito, hein? Obrigada. E aí, pai? Quem vai dormir não, hein, gente? Como que é? Uhum? Quem vai dormir não, hoje aí? Eu não, a esquadra. É não? Eu vou. Também tem macho, tá? Não, eu vou dormir não. Acaba mais não. Gente enorme. Bem-vindo ao Egito. Amei o Egito. Eu já vou morar no Egito. É fácil o Egito. Ei pai, vai dormir aí? Falou que só tem uma cama pai. Cabe nós ali? Nós quem? Eu, você. Eu, você, você e eu? Acho que cabe. Sobe. Nossa, como é que você fica ali? Já chegou. Olha que forte. Quero dormir sempre. E ai pai? E tu? Aqui? Aqui? Desenrola pai. Desenrola pai. Quero que o joelho desenrola aí. É. 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 Mas eu trouxe aqui. Hã? Aqui. Debaixo da cama. Hã? Não quero ter filha. Adotou alguma não? Nunca. Então. É tudo que tem. Só fizeram eleitos. Aí você que é só o primeiro. Claro. Ué. Eu já estou aqui. Hã? 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 Bola acordar, bora treinar. Bora pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E aí pai, tá bem? Tá bem barujá, galera Vim resolver uns P.O. E aí, eu tô bem, tô bem Eu vim me alimentar Cadê a da igreja? Cadê a da igreja? Pai, mas a da igreja tá chancada Tá não? Tá não? Aqui, ó Levanta aí também, vai O que? Eu não Ela é do fluxo, pai Mano, esse anão é terrível Eu tô de camiseta Esse anão é terrível, pai Mas, anão, chega aí, pai Tinha um casal e ela tava fazendo como? Mano do céu Essa mina vai dar trabalho pra nós Vai, vai, vai Salve, galerinha do canal Você vai acordar o que? Os meninos tudo no que? Eu vou acordar os meninos tudo na bucetada E aí, Arnaldo? Pai, dá conta, porra Você não se quer tão ontem Você tava lá com a loura E aí, tio? É, hoje eu vou Hoje a gente vai trocar os sabores A gente vai trocar os sabores Os amores Vamos descobrir coisas novas Tchaca, tchaca, namo tchaca Bora, bora Eu quero ver a tchaca neles lá, então Essa mina tchaca vaga Olha os shorts dela Opa, abre aqui a porta, tio Quero entrar Eu não aguento Eu quero entrar, tio Eu vou dar uma acampada Ai, eu achei o pessoal do meu topo Será que a casa tá inteira, rapaz? Meu Deus, faz uma semana que eu não venho aqui Acho que a casa tá inteira, né? Vocês, mestre, me deu uma acampada em vocês Olha isso Ela falou que tá com fogo, pai Tá com fogo, é aí, minha filha Tá com fogo, é bichinho Não sei, você tem lenha? Cadê? Eu só tenho lenha na hora Tem um palco Mas que tem palco é eu O quê? Onde é o banheiro? Não, você quer saber onde é o fogo Não, mas no banheiro também Mano, seis horas da manhã Olha só a vista, mano Bágua e o top, velho Ô, piscadora ali, ó Tá romântico isso aqui, hein? Como que é? Mano, olha isso aqui, velho Lotado praia, velho Mano, olha isso, velho Os caras surfando, velho Que da hora Acho que eu já vou continuar praia, velho Pega a visão Mano, tá lotado, velho Isso aqui é a praia de Guarujá Mano, olha aquele fervo ali, velho Ali é pitangueira, velho Olha isso aí Enquanto o Amazonas tá precisando de oxigênio Pega a visão como tá São Paulo, velho Raipado, mano Caraca, velho Aí, ó Todo mundo de bem bom, tá? Aí o cara tá aqui E posta Amazonas Pá Olha a visão Cheio, velho Essa é a vista do Grand Hotel, mano Guarujá Top pra caralho, velho O dia que você for viver pra Guarujá Chama a galera do Esse hotel, mano Você é louco, mano Olha que vista, velho Que top Rapaziada Tô indo no sentido Buscar o cremosinho, né Vou passar alguns dias em Recife Tirar uma mini férias aí Preciso Meter o louco Ficar louco Retardado mental Sem preocupação com nada Vou pra Cidade do cremoso Vou buscar ele E volto Eu Embarquei junto com o time do São Paulo, velho Eu particularmente Não acompanho muito futebol Então eu não conheci nenhum jogador Mas Tamo junto Partiu Acabei de pousar Eu não Particularmente eu não gosto muito do avião É um elemento É um dispositivo, né É um carro É um veículo Que a gente não tem controle Então toda hora que dá turbulência Eu fico em choque Acabei de chegar Pousei Eu já ando com não malas, ó Tô ando só com a mala do Do corpo Bora meter marcha Possivelmente eu acho que vai ter uma galera esperando Eu postei, tô chegando no Recife Tudo mais E a galera acompanha o avião, mano Tá ligado? Então eu vacilei Eu trouxe luz Mas acho que tá calor Chegamos no Recife Falei pra tu, mano Passei ali Pra tu ir no banheiro Mora Tchau Não acredito nisso não, minha O que que foi? Ei, porra É o Vivo atrás de tudo A gente tá aqui há duas horas Duas horas Às horas de relógio aí Ao Vivo e a Coros Nem eu não tô nem acreditando Porra Esse cara tá aqui em Recife Esse cara é o Kika, porra É o Puro, Pai É o Puro Puro, Puro Quase o Puro, Puro Me arrepiando de tudo É a sensação, mano É o Pai Fã de verdade é aqui Me empurra Puta que pare Aí, vou dar uma parte de tu, caralho Vamos junto, pô Meu Deus Eu vou lutar aqui, pô Tô feliz, mano Tô feliz, tá ligado? Tô feliz Olha Se tivesse aquela música Olha O Onde nós chegou Felizão, irmão Olha o tamanho desse apete, ó Olha isso, mano Pega a visão Caraca, mano Olha só a vista, tio É o mar lá na frente, velho Nossa, essa cama, velho Mano Mano Olha só a vista, velho Caralho, velho Que top, mano Que top, mano Olha esse ap, velho Tudo nosso Tudo nosso Eu mandei mensagem no Instagram Falei, mano Gostei muito dessa vista, tá ligado? E Tem como fazer a permuta, pá Pum, analisou Três dias, velho Três dias, velho Que top, velho Que top, mano Olha acordar nessa Ai, meu Deus É muito bom Lutei, mano Lutei Muita gente desacreditou Quando eu comecei a gravar vídeo Muita gente desacreditou de mim Olha isso Olha o tamanho disso, mano Pra dar uma festa aqui, velho Olha isso, mano Muita gente desacreditou de mim, fala Muita gente desacredita de você A todo momento A todo momento Tô desacreditando de ti, mano Tá ligado? A todo momento Ninguém vai te apoiar Meu pai não me apoia Meu pai não me apoiou Apoia Só que abre Tem que abrir, pô Tem muita gente Mano, que vista, velho Que vista, fela Marcha Vamos pra cima, mano Tamo junto que tá junto